Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre o emprego de um elemento muito importante na nossa redação, que é a sigla. Como fazer a sigla adequadamente na nossa redação. Gente, a regra é muito simples e eu vou mostrar por meio de um exemplo. Olha só, aqui vocês podem observar que é o início do texto, né? Começa ali na linha número 1. Na primeira vez que a aluna foi fazer referência à OMS, o que ela fez? Colocou aqui o nome Organização Mundial de Saúde por extenso, entre parênteses OMS, com letra maiúscula e sem pontinho depois de cada letra, tá? E aí, no decorrer do texto, se fosse preciso, ela poderia repetir somente OMS, porque ela já apresentou o significado dessa sigla. No nosso segundo exemplo, eu tenho aqui na linha 8, primeiramente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. A aluna fez a referenciação adequada, explicando o significado da sigla por extenso e depois apresentando a sigla entre parênteses. Sendo necessário, ela poderia repetir somente IBGE no decorrer do texto. Aí você pode estar se perguntando, mas eu preciso fazer isso até com IBGE, que é um nome extremamente conhecido? Sim, no nosso texto você vai apresentar sempre por extenso a sigla na primeira referenciação, porque o examinador pode te penalizar como sendo ali um erro de ortografia se você não fizer esse uso. Ok, gente? É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!